Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E no vídeo de hoje, minha gente linda, aqui ó, o Dragão Lajota volta ao ataque Que hoje eu vou atrás de domesticar um dragão e vai ser um bagulho louco E também pra quem não tá entendendo o porquê eu tô com essa armadura muito bonita de dragão Olha como ela é bonita aqui, olha, nossa ela é muito legal Passa no último vídeo do canal, daí você vai ver um pouquinho melhor Olha como ela é legal, cara, nossa, muito bom Enfim, do último vídeo pra cá, a gente salvou um e-point lá no mundo dos dragões Bem aqui no programa de gelo em específico E eu tenho duas coisas pra fazer Uma é achar um dragão de gelo subterrâneo de nível 5 Pra gente conseguir fazer um dragão domesticável E o outro é achar um dragão cinza Que o Zeio pediu uma armadura de dragão, então porquê não, né? Vamos ali ver o que tem ali Gente, outro ninho de dragão, será que vai nascer dragão aqui? Não nasceu Se bem que aqui ele vai ter o dragão homem, né? Se eu não me engano, os dragão fêmea só spawnam dentro da terra Deixa eu usar o meu scanner aqui pra ver se tá indo Calma aí Tá, não achou nada Vamos escanear ali na frente também Tá bom, aqui tem outro dragão de gelo, mas Ele é homem, então nem tem porquê eu matar porque eu preciso do dragão mulher E pra que esse bicho serve? Eita Vem então Fica frio aí Fica frio aí Eu não consigo andar Caraca, mas ele demora muito pra morrer, mano Ainda bem que minha armadura é muito boa Mas dá pra ver aqui embaixo que tá gastando muito dela Mesmo assim Matei, matei Sai, dragão, sai, dragão Dropou alguma coisa? Aqui Caraca, mais um, gente Não vou enfrentar, não Não vou enfrentar, não Eu vou procurar dragão embaixo da terra mesmo, que é o que eu preciso Vamos usar o scanner Gente, tô cavando um túnel gigantesco aqui na procura de um dragão Acho que pode estar dando certo Porque eu tô ouvindo um barulho de dragão Será que é em cima da terra? Deixa eu ver Porque se for em cima da terra, eu sei que eu tenho na toa Eu já vejo agora, daí eu não fico indo na toa, que nem idiota Ah, era em cima da terra Eu tava indo na toa mesmo Ah, pô, me ajuda, pô Então você veio atrás de um tutorial de como achar dragões Me mostra dragão em cima da terra, tá chovendo, cara Mas embaixo da terra, não acha, pô Não acha, pô Vou fazer o seguinte, ó Vou te explicar o macete que eu fiz, tá? Me falaram pra fazer scanner Me falaram pra fazer não sei o que Não deu certo Você vai fazer o seguinte Você vai descer até a camada 25 Cavando Cava até a camada 25 E você vai literalmente cavar em linha reta Só que é o que você vai fazer Uma dica que eu posso te dar aqui que vai te auxiliar Você vai pegar o mini mapa e vai olhar por ele, tá? Quando você estiver num ninho de dragão Você vai ver literalmente um buracão redondo É redondo No mapa? No mini mapa Você vai ver um buraco redondo Camada 25, né? Isso, vai até a camada 25 Tá Daí eu vou cavando aqui, olhando o mini mapa até achar um buraco Isso, você vai ver um bagulho redondo Tem como você tirar o zoom do mini mapa? Tipo, deixar menorzinho? Que é mais fácil daí, mano Você vai deixar o menor possível O menor que possível Que você conseguir aí já vai te ajudar bastante Acho que é assim Vai minerando em linha reta aí Esse buracão aqui é uma caverna de dragão? Não É redondo É literalmente redondo É até bizarro Porque é tipo uma coisa normal Assim, um negócio redondo é normal Ok Tô cavando Vai lá, toda a vida Se você sentir que você achou, você me avisa Então, ó O que acontece Eu não sei se você já achou algum ninho desses Mas eles são repletos Eles são cobertos por pedra de dragão queimada Pedra de gelo, né? No mercado de gelo Então, se for de gelo Ele vai ser de gelo Se for de fogo Vai ser uma pedra Uma pedra queimada Ah É bizarro É mó diferente Então, com certeza Se você ver algo assim Você sabe que você tá no caminho certo Acho que achei Apu Acho que achei Acho que achei, Apu Aí, achou mesmo Achou mesmo Achou mesmo Apu, achei Apu, achei Você acordou ele Você acordou ele Esse é co-dragão Esse é de gelo Esse é de gelo É um macho É um macho O macho não dropa ovo, LG Mas ele não desculpa pra caramba Eu queria o ovo Mas vou matar ele mesmo assim Eu vou congelar Você pode matar e deixar ele morto aí Eu vou pegar mesmo Vou congelar ele aqui Que é mais fácil Fica frio aí, irmão Fica frio aí Ah, não O negócio tá cheio de baratão Aqui, né Estranho Bicho de aranha Meu Deus Ele tem mais que 200 de vida Sim, mano É forte, velho Eu matei ele com um hit só É só fazer aquela espada lá Que você tem lá É só fazer ela Ela ajudou pra caramba Na hora, ele de craftando o item O dragão tentou matar Ah, mano Mano, eu nem recebo dano Nem tem porque eu perder tempo Tá legal Tá, eu tenho que fazer A Red Catar, né Eu não queria fazer Porque ela é muito OP Mas nesse caso Eu acho que vai ser necessário Tesourita foi Daí coloca uma Red Matter aqui Primeiro item foi O machado é de boinha Machado foi, beleza Espada é de boassa Foi também E agora só falta enxada Red Matter nela Ataca nela aqui Faz os itens Faz a Red Catar Beleza Tá, ó, LG Só que você vai ver Que a Red Catar Ela tem 25 ou 24 de dano Uma coisa assim, né Ah, então ela não tá OP ainda Não, não Você vai ter que ativar A função OP dela, tá Tá, e como que faz isso? Tá, primeiro Você vai carregar ela Eu acho que você já fez isso Carreguei, carreguei E você vai ter que ir na tecla Do mod E pegar o atalho Em que ela dá um poderzinho Que faz tipo Quando você achar esse poder Ela vai dar um dano em área Apu, consegui Qual que é o modo Que tem que ficar? Então, você tem que É um efeito Que quando você bate Dá um barulho, velho Se você conseguir tentar Apertar essa tecla Ele vai dar o efeito Não dá? Consegui Conseguiu? Consegui Tá, deixa eu testar no dragão agora Cadê o buraco? Vai ser numa só, teoricamente? Tem Teoria, uma só Meio roubado, apu Meio roubado Bom, deixa eu pegar os itens dele aqui, né Olha, ele é estágio 5, mano Se ele fosse uma fêmea Ele já ia dropar o ovo, né? Sim, 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 sim O bom é que esse tamanho aí Ele dá muito escama, velho Muito escama Cara, ele deu um montão de escama safira aqui Eu quero fazer uma armadura dela Para testar também Eu fiz uma armadura branca, pô Ela é muito linda É, na minha opinião A branca e a preta São as mais bonitas, velho Então, eu gostei muito dela Eu quero fazer uma azul Para testar também, né? Sim, sim Enfim, agora eu só tenho Que achar outro desse daqui Só que versão mulher Para poder ter o ovo? É, mano Basicamente é isso, velho É que é só as fêmeas Que dropam o ovo, né? É, então Isso é meio chato, né? Isso é ruim para te dar, LG Ah, o quê? As fêmeas são mais raras, tá? Se eu tiver trabalho Para achar esse Para achar a fêmea Vou botar mais ainda Uhum Ok, vou voltar a cavar, pô Gente, chama aqui Outro dragão Por favor, seja menina E aí, você vai ser a Sirley? Sirley caiu, família Sirley caiu Mas óbvio que eu vou pegar tudo Do mesmo jeito Mas de verdade mesmo Eu queria muito Muito achar um dragão Fêmea Não dá para vir um ovo Nesses baú aqui, não, pô? Não, dá não, velho É que antigamente Uma atualização É uma versão bem antiga do mod Era assim que você conseguia Os ovos, né? Você encontrava eles Nos negócios de baú Só que como eles atualizaram E tal Aí não tem mais, velho Mas tem que ser na habilidade mesmo Tem que ser na habilidade, velho Na habilidade de passar a peixeira Bem triste, bem triste Mas tá bom Então Eu vou continuar procurando aqui Ah, puto, não acredita, amigo Meu querido, fala Cara, eu acho que tem um ninho triplo aqui Cara, sem brincadeira Então, acontece Ah, puto Tem o maior ninho que ele viu na minha vida Mas às vezes tem um só dormindo Mas é muito gigante É que é um espaçoso, né? Só tem um Mas, nossa, ele é muito grande E ele é... Ah, ele é homem Apu, achei outro Eu achei que eu tava voltando Sem querer pro caminho Mas tem outro aqui Será que vai ser mulher finalmente? Apu, é mulher Apu, é mulher É? É mulher, é mulher É mulher, é mulher É mulher, é mulher Morreu, morreu Morreu, morreu E aí, Apu, como faz pra pegar o ovo? É só ficar clicando aqui direito? Mano, é só você secar o dragão aí Ele vai dropar o ovo, velho Por favor, dropa Por favor, dropa Dragon Egg Aqui, peguei, peguei, apu Peguei, apu Pegou? Nice Boa Ih, eu tenho um dragão de prata, mano É raro? Não, mas é da hora Tá, então, gente Finalmente É só ir pra casa E fazer o nosso bebê dragão Gente, chegamos aqui Os cidadãos crachando Tamo com o Pú Pú, cadê você, amigo? Meu parceiro Já tô aqui na tua residência, velho Você vai na sua, maldito Ah, não Vem pra cá, velho Vem pra cá Calma aí Me encontra dentro de casa Vem cá Você passou voando por mim, ô pilantra Não, é por causa que quero te dar uma coisa Calma aí Topo Todo dia dá pra pegar um presente diferente Acho que eu já te dei Mas usa de novo Porque hoje tem um presente novo Tim, tim, tim Vamos ver, vamos ver É balinha, LG É bengala doce Bengala doce Come, come Eita, tu tá podre Eita, rapiga Caraca, velho Muito doido Boa Mas me explica aí Como você enxerga com esse capacete Deixa o dragão no teu olho não Ah, apu Você tá literalmente com o mesmo capacete que o meu Mas eu consigo enxergar Sua cara que é toda troncha Aí você não consegue ver Eita Eita Verdade Eu vou ter que fazer uma adaptação versão dragão pra mim Eu queria antes te mostrar uma coisa Só que essa coisa ela é branquinha, entendeu Eu tô com medo, pô Você tá usando essa escama aí, mano O que? Respeita Respeita o pai Que o pai tá on, meu parceiro Não Sério? Caraca Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ele tá sem nome ainda, velho Porque o pessoal que vai dar ideia de sugestões Ô, LG É menino ou menina? É menino, mano Mas você acha de madeira assim? Aham Muito legal Olha agora Ele fica no ombro Caraca 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 Ainda bem que eu peguei um ovo de dragão pra mim Ô, pô Fazer pra mim Veste a armadura só pra eu dar uma olhada em você E ver como que fica a armadura branca Que eu não consigo ver direito, né? Ah, claro que eu vi isso, meu parceiro Claro, claro Cintinha aqui eu vi só a armadura de cima Caraca Fica parado olhando pra frente Olha que legal, gente Caraca Oh, muito boa Muito boa Muito boa Essa armadura do morro do dragão Ela é muito insana, velho Ela é muito linda, né, cara Eu quero só usar ela agora Só vou usar ela Tá, oh, mas diz aí, LG Você falou que precisava de vir pra uma ajuda aí Qual que é o seu problema? Uh, verdade Duas coisas Uma Você tem escamas de dragão cinza sobrando? Hum, essa mesma da minha armadura? Acho que é essa É a mais escura Que tá brilhante Tem Ah, tá Depois tem Você me dá um pouquinho Que eu usei Eu pedi uma armadura Só que eu não achei nenhum desse Não, consigo sim Consigo sim Tá A outra coisa é Ovo de dragão Tem, tem Eu vou até fazer um teaser aqui, Apu Que é com o teaser que muda o tipo de dragão, né Qual que você acha que ele ia fazer? Cara, eu não sei, LG Qual é a coisa que você mais gosta? Pera, o seu é o dragão white, né É, o meu é o white, mano Cara, o outro dragão de gelo é o blue, né Eu tô pensando em fazer ele? Não, são quatro, na real, LG É o blue, o white, o safira e o silver Esses quatro são de gelo, mano Apu, dei uma pesquisadinha na internet Oi LG, você assistia a Yu-Gi-Oh? Assistia, assistia Então, esse aqui é o dragão branco de olhos azuis É, eu pensei a mesma coisa, viu Tá, eu vou pegar o azul claro, apu Tô decidido Tá, vai pegar o azul claro Vou pegar o azul claro Vem cá, eu vou te ensinar como você chocar ele, velho Vem cá Eu que vou chocar ele? É, você que vai chocar ele Nossa, o dragão é seu, né, meu querido Cadê você? Tô aqui, tô aqui Vem cá, LG Enche isso aqui de água, meu consagrado Tá, enche aqui de aguinha, de boassa Ó, agora você vai fazer o seguinte, meu parceiro Você vai colocar o ovo do dragão aqui no meio E ele vai congelar Espera um tempo que ele congela Foi, foi, foi Tá, o que eu faço agora? Mano, agora você tem que esperar ele chocar Eu acho que dá pra acelerar com o timing a bora Você quer tentar riscar? Vai ser prematuro ele daí Mas você vem com uma asa, com um braço Ah, mas tá bom Que importa que ele vai ser feliz, né Ele vai ter uma família boa É, mano, vindo com o salvo Oi, nasceu Como que eu pego? Então, você foi... Que bonitinho LG, se liga, mano Você vai precisar craftar um cajado desse aqui Pra dar ordem pra ele, ó É bem facinho de fazer Mas por enquanto, pode usar o meu aí Pra você setar pra ele parar quieto Que ele tá meio, tá querendo ir embora Opa, fica de olho nele aqui Eu tenho os itens, eu vou craftar outro Não, tá certo, tá certo Ele é um menino, LG Ele é menino? Ele é menino Topo, só seu cajado de volta Fiz um aqui Tá, a pergunta que eu não quero calar O teu quer ser irmão ou primo do meu? Mano, eu acho que é filho da mesma mãe, véi Então eles são irmãozinhos? É, são irmãozinhos, pô Olha a corzinha, parecidinha até, velho Olhinho, o mesmo olho, olha, tudo igual Como que eu boto ele no ombro? Mano, você tem que... Primeiro clica pra ele ficar parado aí Então, LG, com esse cajado aqui Você consegue dar ordem nele Por exemplo, se liga Eu posso setar pro meu Ficar me escoltando Então se alguém me bater Ele vai atacar essa pessoa Ok Por exemplo, aqui, ó O porco, ó Vem cá Bate no porco, dragão Ele não é muito rápido ainda não, LG Aqui ele não sabe voar, tá? Tá, tá, tá Até entendi Dragão, aqui, ó O porco Ele não quer lutar Ele é da paz Pera, pera, pera Ó, você pode ser também É que eu acho que ele é filhotinho Ele não ataca não, LG Ele é muito de boa Não, mas se liga Eu posso botar pra ele ficar andando Ele vai ficar caminhando Eu posso botar pra ele ficar parado Com o cajado E pra ele ficar me escoltando, tá? Ó, LG Outra coisa que você vai precisar É dessa corneta aqui Que serve pra você guardar o seu dragão Tá, eu tenho os itens pra fazer ela Calma aí Como que usa ela? É só clicar assim É só clicar aqui E ele suga o dragão pra dentro da corneta Não, o dragão tem que estar no chão Aí, foi Ah, foi, foi, foi Ó, a dica que eu te dou, LG É sempre colocar ele sentado no chão Pra você nunca perder ele, mano Verdade E como que alimenta ele? O que ele come? Então, ele come, é... Dragon Mel É uma carne Então, só que acontece, LG Ah, é barato fazer? Então, é baratinho Só que acontece Quanto mais você alimentar ele Maior ele vai ficar Então, seja a ciência disso Então, se eu não alimentar ele Ele não vai morrer? Cara, eu acho que não Não, até agora tá de boa aqui Não tá com fome não, velho Tá, isso é bom, isso é bom Agora, Apu É que dentro da corneta Dentro da corneta Ele não cresce também, tá, LG Ele vai ficar com ele pra sempre, mano Isso é bom Eu quero que o meu fique bebê por um tempo ainda Uhum Ele é mais bonitinho Tá, agora, Apu A gente tem que tirar uma foto de família Vem Foto de família, foto de família Calma aí, calma aí, calma aí Foi Ficou muito bom Aí, foi Foto de família Muito bom, muito bom Muito bom Família, quem gostou do vídeo Deixa o gostei aí Que foi muito legal Demesticar o dragão Vamos ver se a gente evoluiu ele Conforme o tempo Mas a gente tem outra coisinha Pra fazer por enquanto Mas tá cheio de coisa Pra fazer aqui no Ultimato Enfim, quem gostou do vídeo Deixa o gostei Canal do Pupu tá aqui embaixo É mais, falou Até o próximo vídeo e Oba